Música E aí carinha do Youtube Vou mostrar mais um hack sobre Ponte Blank, entendeu? Vou mostrar que funciona Não é vírus Aqui ó Aqui quando tá contando esses números aqui Porque o hack já funcionou Só apertar insert, ó Abre os hacks Que eu vou logar na conta pra vocês verem Lembrando que tem que desativar o antivírus Ó Aí aperta insert, abre, ó Vou ligar pra vocês verem aqui, ó O embote, o au e mais alguns aqui, ó Vou logar numa sala pra vocês verem rapidinho Que funciona Não, nessa não Vamos ver se nessa eles dão o que Pelo visto eles estão dormindo Deixa eu achar uma aqui Achei, vamos nessa mesmo Aqui ó Vai no que o hack já pegou Essas coisas vermelhas são os inimigos, ó Viu? Vai ver que funciona Então é isso, galera Quem gostou Curte, comenta Entendeu? Se inscreva no meu canal aí pra ter novas visualizações Valeu, galera Não esqueça de desativar o antivírus não Valeu? Não esqueça de desativar o antivírus não 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 Não esqueça de desativar o antivírus não